Bom dia, gente! Tudo bom? Espero que sim. Gente, eu vim dar uma boa notícia pra vocês. Eu tô tão feliz. Ontem e hoje foram os melhores dias da minha vida. Não cabe nem alegria mais no meu peito, sinceramente. Primeiro, eu consegui meu emprego, por isso eu tô feliz. E segundo também, que eu consegui 403 inscritos, gente. Gente, ontem eu tava até comentando com o meu marido, ele tinha 398 inscritos. Ele falou, quer ver que amanhã cedinho vai estar 405 inscritos? Eu falei, ah, será? Não sei, né? Gente, mas muito obrigado por tudo, pelo carinho, sempre vindo alguém aqui comentar nos meus vídeos. Porque eu entrei nesse mundo e pensei assim, ah, não vou conseguir nada de inscritos, essas coisas assim. Mas eu vou deixar que Deus dá a obra certa pra mim, a hora certa de pôr, né? Assim, de pouquinho em pouquinho eu vou me alegrando, gente. Porque eu penso assim, ah, eu não vou conseguir nem 100 inscritos, nem no fim do ano. Mas tamo aí quase 500 inscritos já, que é quase a metade de mil. A minha meta é chegar aos mil inscritos ano que vem, né? Mas com fé em Deus a gente consegue. Mas, gente, eu, assim, resolvi gravar o vídeo pra agradecer, mas também falar uma coisa. Vocês conhecem aquela Jéssica Barbosa? É uma menininha, acho que é menina, acho que ela tem uns 20 e poucos anos, né? Não é tão velhinha assim. Ela é simplicidade pura, assim, sabe? Ela tem 75 mil inscritos. Mas ela tá nessa vida do canal, acho que já tem mais de, acho que de uns 5 anos, não sei dizer. É, ela, de uns tempos pra cá, gente. Eu faz tempinho que eu não entrava no canal dela, eu entrei, né? Pra ver uma receita que ela tinha feito lá, sabe? E o que que eu deparei? Gente do céu. É que eu fico vendo os comentários, né? Às vezes. Então, eu me deparo com uns comentários maldosos. Muito maldosos, por sinal. Não é legal isso, sério. Tem gente com foto de perfil mesmo, criticando a coitada da mulher. Por isso que eu falo, esse nosso Brasil e nosso mundo é muito racismo. Porque eu já sofri bullying também, quando eu era criança. Toda criança, eu acho que já sofreu, né? Mas assim, gente. Xingar a mulher de gorda. Ficarem reclamando, assim, porque ela mostra a casa dela, né? Não é casa dela, é a casa alugada. Só que o povo fala assim. Ai! Faz um baita casamento. Gasta dinheiro com casamento. Mas não passa nenhum reboco nessa parede. Porque, assim, a casa é alugada. Que me parece ser alugada, né? Porque ela falou que tava conseguindo aquelas casinhas. Eu acho que é de governo, não sei. Mas acho que ainda ela não conseguiu. Não sei. Então, eu vou descendo assim. Eu vejo. Ah! Faz casamento. Bom, assim. Mas não reforma nem a própria casa. Mas come pão com arroz. Me parece que eu vi lá. Daí desse mais um comentário lá. Tinha mais um. Ah! Esse povo não tem vergonha de ficar mostrando a casa véia deles. As coisas véias. Não sei o quê. É... Tem que ter luxo. Algo assim. Daí desse mais um pouquinho. Dá um comentário que eu não gostei de nada disso. Não mesmo. É... É... Esses canais que fazem canais... É tipo eu. A dona Rúbia. Assim. Mais uma menina que eles comentaram lá. Eu acho. Não sei. Porque eles não falaram o nome, né? Da menina. Não sei se nem é eu que tô nesse... Nesse mundinho aí junto que eles falaram, né? Ah! Eles fazem esse tipo de coisa só pra ganhar presente. Pra que isso, gente? Pra que que nós vai fazer vídeo pra ganhar presente, meu? Porque assim... É... A mulher comentou, falou assim... Que diz que por causa daquela Camila Pink. Eu não sei se vocês já viram falar. Diz que na época ela era bem pobrinha. Porque ela diz que morava, tipo... Acho que era num... Não sei se é bar ou uma loja. Acho que era uma loja. Tipo uma loja, assim. Daí nessa loja eles fizeram uma casa, né? Daí diz que ela começou a ganhar presente. Daí depois disso... Passou um bom tempinho. Ela... Ela começou a aparecer com móveis. É... Agora com cama nova. Com... É... Não posso falar... TV nova. Hack novo. Essas coisas assim. Daí fala assim... Ah! Ela disse que no começo não tinha dinheiro. Da onde que ela tirou dinheiro agora? Mas, gente. Que eu saiba. Eu acho que ela ganha dinheiro com o YouTube, gente. E o YouTube paga até bem. Só que o marido dela também trabalha, gente. E a pessoa não pode nem ter o gosto de imobiliar a própria casa. Por isso que eu falo. É complicado esse mundo. O povo não tá satisfeito com nada. Eles querem ver essas blogueiras aí com frufru. Ahahahahaha. Dando risadinha falsa. Papinho falsa. Aquelas vozes enjoadas. Falsa. É isso que eles gostam. Eles não gostam da realidade. Agora vem e critica os outros. Só porque a pessoa é pobre. Critica até a dona Rúbia. Porque a dona Rúbia tá ganhando praticamente presente todo dia, né? Mas o povo dá porque gosta. Ela não tá pedindo, gente. Ela ensina o que é economia. Que não sei o que. Que não sei o que. Eu gosto muito do canal da dona Rúbia. Só que eu sei que não é falso. Porque a gente vê no brilho do olhar da mulher, gente. E o povo é muito invejoso. Eu acho sacana um negócio desse. Mas o povo não tá satisfeito com nada. Como diz. Criticar todo mundo critica, né? Mas ir lá. Pegar, por exemplo, um pacote de arroz e enviar pra pessoa. Ninguém envia. Porque pode ver que as coisas tá caras, gente. Pegar e vir ajudar o esposo da pessoa. Ninguém ajuda. Agora criticar vem um monte. Porque eu sei que eu tô nesse mundo e já tô preparada. Eu tô com o meu Deus no meu lado e ele não vai me deixar desabar. Eu tenho certeza que não. Porque assim, eu acho assim, depois que você entra nesse mundo, vai vir gente te criticar. Porque eu, no começo do canal, já vejo gente me criticar. Porque, pra quem não sabe, meu tour pela minha cozinha, tá em 6 mil visualizações, me parece. 5 mil e alguma coisa. Veio uma pessoa criticar, sabe? Fala assim, pode ser pobre, mas não sei o que lá que ela tinha visto. Eu não sei o que que ela viu, né? Porque eu comentei que eu já morei em casa em Itapera Véia, essas coisas assim. Até começou a zoar da minha cara. Eu peguei, excluí e bloqueei a pessoa. Porque a pessoa tem que fazer isso. Não esquentar a cabeça. Porque se esquentar, você vai sair do YouTube. Mas eu tenho medo também da Dona Rúbia. Porque a Dona Rúbia já tá recebendo crítica dos hackers, das pessoas assim, sabe? E eu tenho medo da Dona Rúbia não aguentar a pressão do povo e acabar saindo do canal. E eu não quero que ela saia, gente. Porque já tá começando até esses negócios de maldade. Fizeram até um perfil lá. Como posso explicar pra vocês. Pegar, fazer tipo um canal e pegar os vídeos dela e começar a zombar da cara da Dona Rúbia. Gordinha dançando, põendo títulos assim, sabe? E é complicado, não é fácil esse mundo. Você tem que ter cabeça pra aguentar. Mas até agora tá indo bem. Mas mesmo assim, se vier algum intrometidinho, né? Eu pego, excluí e bloqueio. Pra não ficar enchendo meu saco mais. Mas é isso, gente. Eu vim aqui agradecer mesmo a vocês. Porque sem vocês, eu não ia conseguir nada disso. Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Eu queria só fazer o comentário e agradecer a vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um. E sigam todos os Enfrentes. E fé em Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!